exatamente exatamente mais e falando em você com o cara que criou a rochadeira no início dos anos dois mil anos 2000 e 2002 a faixa etária é você também não só ficava cantando a rochadeira como também cantava pisadinha na sua concepção que foi criou a pisadinha algumas pessoas acham que foi o bonde do maluco mas eu acho que é até você é muito maluco na época porque você acha que você não criou a pisadinha na minha concepção foi nelson nascimento e assim como outras pessoas você acha que foi quem criou a pisadinha assim na sua opinião o perfeito é muita eu vejo muita briga entre a que criou foi nelson nascimento foi breguinho na verdade eu me inspirei em nelson nascimento porque naquela época estava naquela época eu fui chamado pelo orlando pelo orlando da pato diz para a gente gravar um cd para vender disco em são paulo o bonde do maluco não foi uma banda que foi feita para fazer shows porque eu já tinha uma carreira o bilixi já tinha outra e o orlando falou latitude 10 está tocando muito são paulo está vendendo um disco legal então vamos fazer vamos vender disco também você que criou o movimento está fora disso aí então nós criamos o disco eu falei orlando mas acontece está rolando uma tal de pisadinha nosso nascimento tal não sei o que não pode fazer faz do seu jeito então eu fiz uma pisadinha da forma do bonde tocar se você vê a pisa se você parar para prestar atenção a pisadinha do bonde ela tem a melodia tipo tipo do axé do tempo antigo sabe tipo cnc 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 tem isso aí tanto que a música é abre o abre o som do porta-mala que tem é do vem neném do harmonia pô só que em outro tom pô vem neném só que aí eu botei em outro tom que eu falei cara a minha mentalidade é o seguinte quando você coloca um som um solo de algo que alguém já já cantou é mais fácil entrar na mente das pessoas é de é ruim você pegar um solo e a pessoa que não tem de música não vai conhecer agora se você pegar um solo que já ciranda cirandinha não tá não tá não era pessoal sem sem lembrar ela fala pois só é muito bonito então vem neném foi baseado nisso agora assim voltando o assunto da pisadinha eu me basei muito nelson nascimento um bonde do maluco no curioso de pisadinha nenhuma não hoje tá assim né hoje tá assim o cara o cara pegou o ritmo o cara pegou o ritmo trocou um timbre eu criei um novo ritmo não amigo entendeu eu vejo acontecer muito é como esquema do piseiro mesmo cara eu digo cara entendo eu pra mim eu penso seguinte piseiro é a dança a pisadinha é o ritmo quem criou o piseiro para mim foi o orlandinho que aquela dança dele aquela onda de jogar poeira para cima aquela maluquice que eu adoro foi ele mas a pisadinha já existia o piseiro nada mais nada menos é a pisadinha com aquela dança ali emendada entendeu e quem resgatou isso aí foi os barões velho entendi quem resgatou isso aí foi os barões não tem pra onde correr não adianta dizer que a porque já existia foi os barões então na sua opinião quem criou a pisadinha foi foi nelson nascimento nascimento eu não sei averiguar a verdade quem foi mas quem apresentou para o país todo foi nelson nascimento entendeu muito bom muito bom acho que até hoje o público sempre acha assim que nelson nascimento foi um dos caras assim que revolucionou bastante embora hoje ele não tá no onde merece estar mas é os créditos tem que dar quem merece né velho sim velho sim eu acho engraçado às vezes emerson principalmente no meu canal vejo muita gente falar cara você tem que voltar a estourar você tem que fazer gente o sucesso é consequência do seu trabalho eu eu tive eu tive eu tive a felicidade de estourar três vezes com progresso diferente estourei a primeira vez com o novo tom na baía foi só foi baía depois estourei com o toque novo com piriri e pompom na época eu não cantava mas a bandeira minha eu tinha eu fazia tudo os ninjas do arrocha tal não sei o que inclusive que eu passei a música para os meninos lá de sergipe os ninjas do arrocha fiz a participação com eles porque o pai deles me ajudou muito o macedo brilho na época me deu até um teclado né eu não tinha nada macedo me deu um teclado nada e acreditou em mim e eu e e e retribuição eu falei ó essa música os ninjas do arrocha é a música da banda do seu filho bota o menino na rocha e o menino graças a deus pontou depois de um tempo eu passei quatro anos apagado quatro anos um passando dificuldade inclusive veio o bonde do maluco de uma hora para outra então assim eu não tenho essa pressa essa necessidade de ter que estar estourando muita gente fazer tem que estourar não não tem que estourar ninguém tem que estourar estoura no momento que deus achar vezes o tempo de deus às vezes não sempre o tempo de deus é diferente do nosso não adianta pô então assim tudo que eu faço eu faço porque eu tô querendo fazer eu não faço aquele negócio de eu vou fazer porque eu vou estourar porque se o cara fizer uma parada dessa vai ficar doido porra fica maluco já pensou se a gente grava levanta para gravar vídeo é quantas gente grava um vídeo acha que vai dar uns 50 mil visualizações e da 300 500 mil e não vai para lugar nenhum agora você grava um vídeo às vezes do nada pipoca então é tudo no tempo de deus entendeu